Música Antes que tu nasces, te conhecia, te consacrei Para ser meu profeta, entre as nações eu te escolhi Irás onde enviar-te, o que te mando proclamarás Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço Todo escapar de ti, como calar, sinto a voz aqui em meu pego Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço Todo escapar de ti, como calar, sinto a voz aqui em meu pego Oi, padre Márcio, parabéns pelo aniversário de sua ordenação sacerdotal Com você e sua comunidade, celebro o dom do seu sacerdócio Agradeço e louvo o Senhor Jesus que o chama ou convoca para realizar com ele a sua mesma missão E ser um instrumento que salva, liberta e consola Conte com minha presença orante, minha amizade e meu carinho Abraço Caríssimo padre Márcio, paz Louvamos e agradecemos a Deus pela tua vida, pela tua vocação Em nome de toda a nossa diocese e do nosso clero Nós dirigimos a você a oração e nossa fraternidade e nossa comunhão Que Deus conserve o seu ministério, a abundância das graças divinas em tua vida, tua fé e teu entusiasmo Muita paz Padre Márcio, sua bênção, meus parabéns pelos seus 11 anos de sacerdote Que você continue a ser nesse padre excelente, espetacular, harmonioso e fiel ao que o Evangelho pede Muito obrigado por ser parte da minha vida e parte da minha comunidade Obrigado pelos seus conselhos, pelos seus puxões de orelhas Que Deus possa sempre te iluminar e te abençoar E te conservar essa pessoa humilde, humana e honesta que o Senhor é Padre Márcio, nós, sancionados da Palácia do Senhor com Jesus Queremos te parabenizar pelos seus 11 anos de sacerdotal Que o Espírito Santo sempre te ilumine Para que o Senhor sempre seja essa pessoa maravilhosa Parabéns Parabéns, Padre Márcio 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 Pelo seu sacerdócio Acho o Senhor uma pessoa muito especial E me sinto muito acolhida aqui na comunidade por todo Especialmente pelo Senhor Para mim o Senhor é uma pessoa que se tornou muito especial Tudo de bom, que Deus abençoe com muita sabedoria E que tenha muitos anos de vida, muita paz para nos conduzir E muito obrigada por tudo Parabéns, Padre Márcio, pelos seus 11 anos de sacerdócio Eu e o ministério de Fátima Volvamos pela sua vida Beijo Boa noite, Padre Márcio Que felicidade poder, nessa noite, parabenizá-lo Dizer ao Senhor que o meu coração é só gratidão por fazer parte dessa paróquia e poder conviver com o Senhor Em particular, eu tenho aprendido muito nesses últimos anos E é por isso que, nessa noite, eu quero deixar os meus parabéns Os meus e da minha família Ao Senhor que tem sido um Padre presente nas nossas vidas E também, em nome do grupo de oração Onde o Senhor é Pai Onde o Senhor nos orienta E onde o Senhor tem nos recebido com tanto amor O meu coração E o coração de cada servo De cada perseverante Nessa noite É gratidão Eu peço que a Virgem Maria Esteja sempre presente na sua vida E que o Espírito Santo lhe dê um renovo Todos os dias Parabéns, felicidades Amém, olha aí que linda homenagem A minha gratidão A toda a equipe aqui de produção O Divaldo, de modo especial Que preparou essa homenagem Deixe-se sempre homenageado Quando a gente vê, não é? Essas pessoas que realmente fazem parte do nosso dia a dia Os funcionários da paróquia, né? Fieis da paróquia Que repartem com a gente Esse momento de graça E sobretudo a vida sacerdotal Nisso, até esqueci de falar boa noite, viu, Gerson? Você vê, ó Até esqueci de falar uma boa noite O Padre ficou emocionado aí com o vídeo Com a homenagem, acabou esquecendo De dizer o boa noite A vocação é realmente algo Que começa antes mesmo Que a gente sonhe nela Eu me lembro Com muito carinho Tudo que eu vivi Na minha vocação Na minha resposta No meu chamado diário Foram momentos realmente De muita luta Porque eu me lembro Que a primeira vez Que eu realmente Me engajei Ainda numa paróquia De uma cidade pequena Do interior de São Paulo Que faz parte Da diocese de Rio Preto Agora de Votuporanga Onde eu vivi Grande parte da minha vida Nove, dez anos Da minha vida Eu quando acabei A catequese Da primeira comunhão Cheguei justamente Até A catequista E falei assim A gente precisa Renovar A gente precisa Começar a cantar Umas músicas Entre outras coisas E aí a Laura Que era minha catequista Indicou Vai falar com a Dona Glorinha Saudosa Dona Glorinha Pires A quem sempre Homenageio junto com a Laura E Aí eu comecei A ir no grupo de oração Para aprender Umas músicas diferentes Justamente Para poder cantar Na catequese Eu estou dizendo isso Porque vocação É uma escolha De Deus em nós Não é nós Nós somos escolhidos E por ser escolhidos Por Deus A gente tem que A cada dia Com muito trabalho Com muita força Realizar Essa vocação Esse chamado Eu sei que é difícil No casamento Eu sei que é difícil Porque a gente acompanha Na vida consagrada Na vida sacerdotal Todas as agrulhas Mas à medida que a gente vê Essas pessoas Meu paroco de origem Padre Gilmar Margoto Que há pouco Fez 25 anos de padre também A paróquia No qual eu trabalho No último domingo também Os seus 25 anos Então a gente vê Realizando essas coisas Esse plano de amor Vamos assim dizendo Em cada um de nós E eu me lembro Só para encerrar Essa reflexão Justamente a frase Que sempre tocou No meu coração Ela faz parte De uma leitura Lá pelo Acho que é O 26º Semana do tempo comum Da carta aos gálatas Que diz assim Quando porém Aquele que me separou Desde o meu Desde o ventre materno Ele me chamou Por sua graça Esse é o meu lema De ordenação sacerdotal E é justamente Por sua graça Em que eu procuro Corresponder Quer seja No trabalho Na paróquia Quer seja No meio de comunicação Na televisão No rádio Quer seja Também Na administração Das aulas de bioética Nas faculdades de medicinas E pós-graduação Na qual também Exerce esse ministério Mas sendo tudo O que Deus quer que eu seja Onde eu esteja No momento que eu esteja Então a minha maior gratidão É pelos que estão aqui Hoje Está o Renato aqui Está o Gerso O Gerso Monteiro Que está sempre aí E o JP E através dele Que estão aqui no estúdio O nosso produtor Lá em cima Toda a equipe Que está lá Também a minha gratidão Nesse finalzinho de noite Sempre Eu estou aqui Na rede de vida De televisão Tentando também Fazer um pouco de mim Com as minhas exigências Sobretudo Com as minhas limitações Porque eu acho que o importante Como eu sempre lembro De São Pio É que a gente seja O que a gente é E aí a gente vai dar A oportunidade Das pessoas conhecerem Como nós somos Nos amarem Como de fato nós somos E sobretudo Dar a oportunidade Para que Deus nos molde E é através da oração Que Deus me molda Me molda a cada dia Me tornando Não apenas um padre Mais santo Mas um Márcio Tadeu melhor Eu sei Que eu fui escolhido Ser padre Justamente Para ser melhor Melhor como pessoa Porque ser padre Porque ser padre Também é um desafio Diário É uma cruz diária Mas que me deixa Muito feliz E por isso A minha gratidão E rezem Sempre por mim Por isso A nossa alegria É estar sempre pertinho Do coração de Jesus Por isso Vai rodar a vinheta E a gente vai rezar A coroinha juntos Olha aí Nesse dia de festa Há 11 anos Da minha ordenação Quero me consagrar Ao coração de Jesus Aliás Gerson Você sabia Que eu fui consagrado Ao coração de Jesus Antes mesmo Do meu batismo É A minha babá Disse Olha Vamos consagrar Falou para minha mãe O Tadeuzinho Eu era sempre chamado De Tadeuzinho Ao coração de Jesus Por isso Esse meu amor Né Sem condições Por esse coração Que faz parte Da minha história Desde que eu nasci Né Desde Dos meus primeiros dias Quando eu cheguei Do hospital Já fui consagrado Ao coração de Jesus Consagre também A tua família Vamos aproveitar Hoje As vocações Estão cada vez mais difíceis Vamos aproveitar também Para rezar por elas Né Menos pessoas querem Os limites Muitas vezes Os não necessários Para esse grande sim Que a gente tem Para Deus E por isso eu rezo Rezo pelos seminaristas Da minha diocese Rezo pelos seminaristas De diocese aqui De São José do Rio Preto Enfim Seminaristas do Brasil E do mundo Que arduamente Seguem essa missão Perseguem essa missão Pelo evangelho Para chegarem Com a dignidade Que o sacerdócio Pede as suas vidas São anos difíceis Mas anos Que fazem a gente Crescer como homem E sobretudo Crescer na nossa espiritualidade Vamos rezar então A Maria do Rosário Carvalho Barbosa Carioca do Rio de Janeiro Está dizendo assim Peço pela saúde Do meu filho Gustavo Que sofreu um acidente E operou a paleta do joelho Patela, desculpa Paleta do joelho Não, né A patela do joelho A patela que é a rótula O Gerson está falando aqui É a rótula, padre A patela Também peço saúde De meu marido Para o meu marido Jorge Orlando E pelo casamento Dos meus três filhos Assistimos todas as noites De seu programa E gostamos muito Rezo pela sua vocação sacerdotal Maria do Rosário De Carvalho Barbosa Obrigado Obrigado Eu estou brincando Porque quando a gente fala Eu fui no médico Esses tempos Já Você fala Você está com problema Na Como é que é Aqui Patela Eu falei Mas o que é isso, doutor? Eu falei É a antiga rótula Mas é a patela Que chama De Guarulhos, São Paulo A Rose Está dizendo assim Boa noite, padre Estou grávida E vou fazer um ultrassom A pedido do médico Estou preocupada Porque ano passado Tive um aborto espontâneo E foi muito triste Padre, por favor Reze por mim Pode deixar a Rose Com certeza Nós vamos colocar aí Que Nossa Senhora do Bom Parto Ajude aí Nesse momento de graça Você pode seguir o Padre Marcio Tadeu Lá no Instagram também Olha lá Arroba Padre Marcio Tadeu E no Facebook Facebook.com Barra Padre Marcio Tadeu Ou No Instagram Da Rede Vida Olha lá Arroba Rede Vida Estamos sempre lá Sempre rezando por lá E você pode pedir Nesse momento As suas intenções Padre, eu quero ver O Vida em Oração Eu quero Ver outro dia Eu perdi O programa Do dia do seu Aniversário Por exemplo Vai estar lá No Youtube Sempre Quer participar Do programa Também Rede Vida Ponto Com Barra Vida Em Oração Vou realizar aqui A Cora Iursius Cora Iursius Está dizendo assim Sempre aguardo O horário das 23 horas Para ouvir A rica partilha Encerrar o dia Orando com o Padre Marcio Tadeu Obrigado Querida E mais uma aqui A Maria Albertina Está dizendo assim Padre, hoje peço Olha aí Eu não estou conseguindo ler Não está baixando Mas depois A gente lê Olha aí que interessante Vou falar com o Igor Que é filho de um primo meu Nem sabia Agora que eu vi Mas acho que ele não está em América Ele deve estar em Votuporanga Se eu acho Igor Fernando Leite Riberti Que aliás É meu afilhado de Crisma Boa noite Igor Boa noite Márcio Tudo joia Tudo bom Você vai chamar o Márcio de Márcio Não é Gerson Vai Bem vindo então Que alegria poder rezar com você hoje Que isso A alegria toda minha Você está em América Ou você está em Votuporanga Estou em Votuporanga Ah Estou em Votuporanga Mas o Igor é de América também O Fernando A Fátima Os seus pais Tio Vadim A tia Guiomar Que tem que andar Tia Guiomar Tem que andar Com a muleta lá Não é Igor Tia Guiomar não anda com a muleta É perigoso cair Ela é teimosa Eu já até falei na missa Gerson Agora eu vou ver se falando no programa E rezando por ela A gente consegue Que ela ande com segurança Então vamos rezar então Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ó meu Jesus Que dissestes Em verdade vos digo Pedi e recebereis Procurais e achareis Batei e vos será aberto Eu bato Procuro E peço a graça Igor querido Qual a primeira graça Que nós vamos colocar Juntinho do coração de Jesus Por toda a nossa família A saúde Principalmente Da Guiomar Do Senhor Oswaldo Do Tio Toninho Nesse momento Que tenham Muita saúde Possam superar os limites Inclusive da idade Quando a gente vê O Igor está vendo o vô Eu estou vendo O pai e a mãe Assim Defiando com o tempo E também Com todas as doenças Que por vezes aparecem Que eles estejam sempre Agraciados Por uma força E uma unção especial Por isso a gente reza Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Com o nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Usai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sagrado coração de Jesus Confio e espero em vós Ó meu Jesus Que dissestes em verdade Vos digo Tudo o que pedir Diz ao Pai Em meu nome Ele vos concederá Ao vosso Pai E em vosso nome Eu peço a graça Igor Qual a segunda graça Que nós vamos colocar Juntinho do coração de Jesus A segunda graça É pelo Walter Pela Milene Um jovem casal Que passou um momento De muita dificuldade Agora Que bem prestes A receber A filha Acabou Perdendo a chance De tê-la Conosco Entre a gente Mas com certeza É Um exemplo de fé De perseverança Em nenhum momento Eles reclamaram Com Deus Se mantiveram Com muita fé E precisam Nesse momento De muita graça De oração Então vamos rezar Para todos os papais E mamães Que muitas vezes Assistem a essa dificuldade Dessa perda Dos filhos Que eles realmente Possam ser Confortados pelo céu E suportem Essas agrulhas Da perda Que existe E na limitação Sobretudo Da nossa humanidade Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Como o nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não os deixeis Cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O dai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sagrado coração De Jesus Confio e espero Em vós Ao meu Jesus Que dissestes Em verdade Vos digo Passará o céu E a terra Mas as minhas palavras Não passarão Apoiado Na infabilidade De vossas palavras Eu peço a graça Igor Com a terceira graça Que nós vamos colocar Juntinho do coração De Jesus Vamos colocar Na terceira graça Pela sua vida O mais humano De ordenação Sacerdotal Que você continue Invadindo todos os lares Com a sua palavra Com o teu dom Da comunicação De evangelizar De levar para todas as pessoas A palavra de Deus A palavra da Igreja Católica Amém Rezemos então E eu vou aproveitar E rezar também Por todos os vocacionados Seminaristas Que a gente vê Aqueles que ainda não aceitaram E aqueles que nesse momento agora Talvez estejam em dúvida E eu digo Vai Faz a experiência Ao menos dê Essa oportunidade Para que Deus Faça crescer A sua vocação O seu chamado Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Levai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sagrado coração De Jesus Confio e espero em vós Oremos Ó Sagrado coração De Jesus A quem é impossível Não ter compaixão Dos infelizes Tente piedade de nós Pobres pecadores E concedemos as graças Que vos pedimos Por meio do Imaculado Coração de Maria Vossa e nossa Eterna Mãe São José Pai adotivo Do Sagrado coração De Jesus Rogai por nós Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemento Chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogado A nós Que esses Vossos olhos Misericordiosos A nós Vouvei E depois Deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce E sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Obrigado Igor Deus te abençoe Amém Talimaxe Uma honra Obrigado Obrigado Eu Boa noite O Igor Como eu falei Ele é meu afilhado De Crisma E é sempre importante A gente ter Esses sinais De amor Ele é filho Também De um primo Meu O Fernando Lá de América Deus abençoe O Fernando E a Fátima Ter um filho Tão inteligente Tão digno Tão ético Como é o Igor E tímido Viu Porque Não é De tanto Aparecer Assim não Mas hoje Rezou com a gente Se você quer rezar Ao vivo Aqui com o Padre Márcio Tadeu Basta você Nos escrever A gente está arrumando De uma forma melhor Daqui uns dias Vamos ter novidades Mas por enquanto Redevida.com.br Barra vida em oração Não tem O C Cedilha E também Não tem O acento no ON Basta fazer um cadastro Ai Padre Mas eu não dou conta Ai Padre Mas o senhor não liga Nosso número Vai ligar sempre No período noturno E o DVD 17 Então você pode atender Que se você se inscreveu A gente vai tentar Uma forma de falar com você Para você rezar ao vivo Aqui com a gente Agora a gente Se consome Por essa chama Do coração de Jesus Essa chama Do divino amor Nessas frases E falas De São Pio Que tão bem A equipe Das Paulinas Traduziu em canção De um modo especial Luiz Felipe E a irmã Querida irmã Edicléia Que aliás Tem que ir lá A São Giovanni Que eu acho que ela ainda Não foi Roda o clipe Que as chamas do divino amor Cresçam mais no meu coração Que as chamas do divino amor Cresçam mais no meu coração Cresçam mais Cresçam mais Cresçam mais no meu coração Cresçam mais no meu coração Cresçam mais no meu coração São Pio Nosso querido patrono Nos deixa Uma mensagem Todo final de programa E hoje ele diz assim Nunca percas a coragem Porque Se houver na alma Um contínuo esforço Em melhorar No final o Senhor a premiará, fazendo com que num instante floresça nela todas as virtudes como um jardim florido. Aliás, São Pedro diz que é justamente pelo esforço e pela constância que nós seremos salvos. Eu quero estender a minha gratidão a todas as pessoas que fazem parte da minha vida, mas de um modo muito especial, fizeram parte da minha formação e desses 11 anos de sacerdote. Que eu possa corresponder sempre à vontade de Deus, sendo um sinal dEle para mim mesmo, antes, mas para todos aqueles que também são os meus filhos, porque afinal a palavra padre quer dizer pai, quer dizer ancião, presbítero em grego. Então, que a gente possa colher essa bênção, colher sobretudo aquilo que eu posso dar, nem ouro nem prata, mas a bênção sim, tudo o que eu tenho é por causa de Cristo e eu distribuo com cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São Padre Pio, também dos pastorinhos Francisco e Jacinta, cuja memória litúrgica é hoje. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, vos concedendo uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, fiquem todos com Deus, amanhã a gente volta, já em ritmo de carnaval? Não, 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 a gente volta para rezar, e justamente para não perder o sentido da oração que nos faz estar ligados ao Deus da vida. Até amanhã, às onze e meia da noite, eu te espero aqui para a gente rezar juntos no Vida em Oração. Permaneça em Deus e continue conosco, daqui a pouquinho, Tenho Conta Comigo.